Boa noite, boa madrugada e vamos de fofoca da madrugada. Alô, Volta Redonda! Vai lavar um tanque de roupa, cuidado pra eu não embargar a obra do seu namorado todinha, porque o meu irmão é engenheiro empresário. Ó, vai tomar no cu, hein? Não conta que fui eu que te falei, não. Mas fofoqueiro que eu sou, vocês, hein? Tô aspirando minha vida, graças a Deus. Oi, eu não tô bandida. Gente, calma, eu iniciei meu Wi-Fi. Mais fofoqueiro que eu sou vocês, né? Irã, é isso que você é. Vai lavar um tanque de roupa. Olha, se eu levar um processo da família imperial de Volta Redonda, vai ser horrível. Vai ser horrível pra minha carreira, que é bem com isso tudo. Então, calma, que já já vai sair lá. Se eu for processar, vamos...